Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um mega recebido de ontem do evento que eu fui com a Inoar Eu fui convidada pela Inoar para passar um dia de beleza, é a segunda vez que o Inoar me convida para um dia de beleza como esse E dessa vez teve mais três meninas e as escolhidas foram pessoas que amam a marca, que são apaixonadas de verdade pela marca Que curte, que comenta, que participa, que está nos eventos da Inoar Então nós fomos escolhidas, nós quatro, as meninas muito queridas, tá? Então eu vou mostrar tudão aqui para vocês Foi ontem esse evento, terça-feira, hoje é quarta-feira, eu já quis gravar esse vídeo para mostrar tudo para vocês Porque nas minhas redes sociais está bombando de pessoas curiosas para saber por que eu ganhei tudo isso Como que foi o evento, então eu estou aqui para falar tudinho para vocês E também para agradecer ao pessoal da Inoar, sem dúvida, por me dar mais um dia imenso de felicidade Como foi o dia de ontem, ok? Antes de mais nada já deixe seu joinha para o crescimento do canal Se inscreva quem ainda não é inscrito aqui em meu canal E bem-vindo aos novos inscritos, meu nome é Angélica E vocês estão no meu canal, no nosso canal Cada uma de nós teve um motorista que foi muito chique, gente, muito rica Eu me senti muito rica Um motorista vindo me buscar, sabe? Um motorista da Inoar, muito legal, muito simpático também E super amigo, porque ele me ajudou até na hora de eu vir embora Com esse monte de sacolas que estão aqui, tá? Estão aqui, esse monte de sacolas Ele me ajudou a descer, entrar aqui no meu apartamento Para me ajudar a trazer de tanta coisa que era Então desde já, meus sinceros agradecimentos ao motorista Que veio me buscar, veio me trazer E ainda me ajudou com as coisas ainda Muito simpático, muito gente boa Nós chegamos lá Quando eu cheguei, eu fui a última a chegar As outras três meninas já estavam lá Muito legal as meninas Um grande beijo para todas vocês que estavam lá comigo ontem Toda a equipe, a Mariana Muito obrigada, Mariana, mais uma vez Por me convidar para algum evento da Inoar Para participar desses momentos Muito obrigada ao cabeleireiro Que eu esqueci o nome dele agora Mas ele é incrível Ele cuidou das minhas madeixas ontem E eu fiquei linda, tá? Me transformou O maquiador Nossa, gente É o hairstyle da Inoar Lindo, maravilhoso Querido Era meu sonho ser maquiada por aquele cara Gente, nossa Acho que é o Bruno Bruno Lemos Acho que o nome dele eu não esqueci Porque eu já era fã dele Então eu fui maquiada pelo Bruno E eu fiquei assim Muito apaixonada por ele É uma pessoa incrível Eu não sei nem por onde começar a agradecer A manicure, a pessoa que fez minha unha Também esqueci o nome dela Mas ela é muito gente boa Incrível Deixou minhas unhas A gente teve a oportunidade de conhecer O escritório da Inoar É a coisa mais linda do mundo Nós passeamos por dentro do escritório Vocês vão ver aí no vídeo Que eu vou mostrar uns trechinhos Pra vocês como é A gente passeou no escritório Conhecemos a dona A criadora da Inoar E isso foi maravilhoso Porque a gente ficou Eu fiquei até meio assim Se eu chegava perto dela ou não Mas não A dona Inoar já deixou a gente Bem tranquila Já mostrou que é gente como a gente E eu fiquei assim Muito, muito feliz Eu fiquei assim encantada Com a atenção da dona Inoar E o fotógrafo foi incrível também Então nós vamos ter esse material aí também Do fotógrafo Porque é vídeo e fotografia Quando chegamos, tá? Todas nós temos essa camiseta Motorista particular Tudo isso Aí no final de tudo De maquiagem, cabelo, unha Tudo Comidinhas Vamos ganhar nossos presentes No final Que eu fiquei assim Muito encantada Vou começar a mostrar pra vocês Senão não tem nem espaço No meu celular mais Gente, pra gravar De tanta coisa que eu tenho Tanta foto Nós ganhamos Uma sacola assim Ganhamos duas sacolas Recheada Recheada de coisas Eu tô pegando assim Com muita dificuldade Gente, que tá muito pesado Então tem essa sacola Pra me mostrar Tem Olha gente O preço que eu tô fazendo Essa sacola Pra me mostrar De produtos Ó Mais uma sacola cheia Que nós ganhamos Produtos Eu tô gravando aqui Na minha cama Porque a sala Tá cheia de coisas De casamento ainda Que eu não tô dando conta Gente, tanta coisa Presente de casamento Aquele cantinho meu De gravação Tá assim ó Lotado E eu tô gravando aqui Na minha cama Tá Ganhamos Essa sacola aqui ó Que aqui dentro Tem um chocotone Eu já mostro pra vocês É um chocotone É um panetone Perfeito ó Vou afastar pra vocês verem Tá Ganhamos Essa caixinha aqui Que eu já falo pra vocês Vou mostrar Mais um presentinho Aqui E as flores Que estão aqui ó Então eu vou começar Pelas flores Porque Eu já ganhei flores Duas vezes na minha vida E eu fiquei Eu chorei muito Quando eu ganhei Esse buquê de flores Que eu achei muito lindo Gente Olha essas flores Que nós ganhamos Cada uma de nós Ganhamos Essas lindas flores Olha essas rosas Gente Olha esse buquê Que coisa mais rica Gente Olha isso né Ô meu Deus Eu Gente é difícil viu É difícil até pra mim gravar E mostrar assim Sem chorar O tanto de carinho Que eu tô tendo Pro pessoal da Inoar Que eu sempre tive Mesmo antes De eles me dar tantas coisas E pras meninas também Tá Então eu vou buscar o foco aí ó Ganhamos esse buquê Lindíssimo Essa sacolinha aqui ó Aqui E olha o que é gente Nossa Eu chorei demais Porque eu nunca ganhei Uma joia Olha isso meus amores Ganhamos Uma joia Quando eu vi as flores E essa joia Nossa senhora Já morri né Porque os produtos Eu já tô até acostumada A ganhar Mas isso aqui gente Não tem preço Esse carinho Do pessoal da Inoar Eles mostram Que não é só pra blogueira Esse evento Não foi pra blogueiras Pra influenciadoras Não é isso Tinha duas influenciadoras E duas meninas Que não são influenciadoras Mas em compensação Elas Elas não deixam de ser influenciadoras Porque elas estão sempre curtindo Postando Falando tudo sobre a marca Acompanhando a marca Então pra mim Elas duas também São influenciadoras Assim como eu E a outra menina Eu não lembro o nome delas Direito Mas todas nós Somos influenciadoras Da marca Porque Mesmo elas não Trabalhando com isso Tendo outras profissões Elas comentam E compartilham Tudo da Inoar Então Nós somos Agraciadas Presenteadas Com essa linda joia Aqui ó Olha que coisa mais Mega Olha Olha isso gente Isso aqui ó Olha meus amores Olha a lindeza Dessa caixa gente Chique né Preta Aí você abre assim Depois eu mostro tudo Sobre os produtos Vai ter resenha Sobre produtos Ao longo do ano aí Porque tem produtos Aqui pra anos E ao longo do ano Vai ter resenha De produtos Porque nós ganhamos Não satisfeito Pelas joias Pelas flores Vem a Inoar E nos presentia Com essa caixa Recheada de maquiagem Que foi o lançamento Da Beauty Fair deles Foi um dos lançamentos Que a Inoar Veio aí Pra arrasar No mundo da make Olha esse pincel Lindo Eu não vou demorar Mostrando Porque depois Eu vou abrir tudo E mostrar direitinho Eu vou fazer um vídeo Só dessa caixinha aqui Fazendo review E mostrando as coisas Por isso que eu não vou abrir hoje Veio uma paleta Gente Que eu não Ó Não posso Não vou mostrar hoje Tá Porque senão não dá tempo O vídeo fica muito grande Veio paleta Pincel Veio blush bronzeador Nossa gente Que luxo Isso aqui Nossa Eu não tinha isso aqui Olha que lindo Veio Máscara de cílios Veio Batom líquido Eu não vou abrir nada agora Porque eu vou fazer um vídeo Só dessa caixinha Aí eu abro todos E mostro Veio delineador Tudo nessa caixinha Veio um batom Inclusive um deles Eu já estou usando Veio outro batom Em bala Dois batom em bala Que eu já amei Tá Esses aqui eu já estou usando E amei Coloquei já hoje E veio também Uma linda paleta Que eu já abri E depois eu falo pra vocês Olha o design É disso Gente Dá um closet nisso E olha o design Dessa paleta Vocês imaginam Por dentro Ela como que seja Então eu vou Fazer um review Fazer Mostrar tudinho Sobre esse presente Aqui Eles simplesmente Reconheceram Que nós quatro Somos as fãs Número um Da marca Com certeza Eles falaram isso E por isso Que nos presenteou Foi uma forma De eles agradecer A gente Por ser fã da marca Tão fã da marca Eles apresentaram A gente com tantas coisas Veio Nessa sacolinha aqui Veio Mais um presente Assim que é De Natal Aliás Meu Natal Ficou maravilhoso Não tenho nem o que reclamar Então Olha pra isso Meus amores Tem como Eu não amar essa marca Olha isso Que luxo Gente Isso é Gente Eu não sei nem direito Não cheguei a ver Ganhei tudo Ontem Tá Então É um tradicional Com frutas Panetones Com frutas Cristalizadas Uva passa Recheio de Truva de chocolate Olha gente Não tem como né Então Obrigada A equipe de marketing Obrigada Por tudo que vocês Olha esse carinho Olha esse luxo Desse panetone Que a Inoa Deu pra nós Da Cacau Show Gente Não é qualquer panetone Não meus amores Eles realmente Não tiveram dó De gastar Com a gente Comprar um panetone Da Cacau Show Eu por exemplo Nunca comi Um panetone Da Cacau Show Nunca tive uma oportunidade De comer E agora eu vou comer Esse maravilhoso Panetone Então vamos Pro vídeo Pra não ficar muito grande Porque esse Porque esse Porque esse Tá muita coisa Tudo vai ter resenha Vou ver o que eu vou usar Direitinho Recebemos um kit Assim Acho que é shampoo Gente Não sei direito ainda Pré-shampoo E shampoo Pré-shampoo Olha o tanto de coisa Vocês vão ficar Assim Horrorizados Lançamento da Inoa Cicatre Fios Meu Eu já tava querendo Esse aqui Tá Aliás Meu cabelo Tá precisando Desse Cicatre Fios Olha o tamanho Disso Vou ter mais produto Pro resto da vida Uma coisa assim Que eu enlouqueci Quando eu abri meu kit E vi logo de cara Foi meu olhinho Que eu sou Apaixonada Por esse olhinho O meu já está acabando Tá até ali no meu armarinho Já está acabando E eu já ia comprar Pela internet Tá Eu não Eu realmente Eu sou consumidora da marca Não sou só blogueira Que fico divulgando não Tá Eu sou consumidora E eu compro Os produtos da Inoa Comprei coisa pra unha Da Inoa Spray pra unha Eu compro o olhinho Ia comprar Alguns produtos aqui Que eu ganhei novamente Nossa Eu não sei nem o que falar Porque esse aqui É minha paixão Esse olhinho de argã Depois eu mostro pra vocês Ganhamos produtos pra pele Que é lançamento da Inoa Olha Isso aqui é maravilha Porque Quem acompanha lá no stories No facebook Em tudo quanto é Minhas redes sociais Vão ver O antes Que eles fizeram Que é bem triste Gente É bem comovente Assim é Desumbando Mas não tem problema Fazer o antes Eu nunca escondi Que eu sou Meu rosto é cheio de melasma Tá Nada como uma maquiagem Um pouquinho de base Pra ajudar Mas meu rosto é cheio de melasma Por isso que eu uso Muito a maquiagem Então ganhamos também Olha isso aqui Ó Clinical Creme clareador facial Creme clareador facial Olha Um luxo Gente Tudo lançamento Da Inoa Eu não vi nem direito ainda Tá Anti Age nos olhos Gente eu não sei ainda O nome Ganhamos esse aqui Que acho que é um creme também Vou ver gente Que eu não vi ainda Nessa sacola Também veio Ai gente A máscara cálice Olha que lindona Ai meu Deus Olha essa máscara Gente Olha Olha essa máscara cálice Ai que linda isso Que rica Veio a máscara cálice E veio E veio Veio também Esse luxo aqui ó Hidratante corporal Intenso Body Carry Da Inoa Lançamento também Na Beauty Fair Olha isso Então essa sacola Veio assim Super recheada Agora vamos pra outra sacola Que tá aqui Veio a Necessaire Da Inoa Olha isso Essa Necessaire É muito rica Meus amores Muito, muito linda Muito, muito linda Eu era apaixonada Por essa Necessaire E agora Eu tenho ela Da linha cálice Também Veio o óleo Olha esse Óleo Gente É o grandão É esse Sete óleos vegetais Da Inoa Olha aqui ó Veio o grandão Pra gente Eles nos presenteou Também Ainda com a linha cálice O shampoo Eu não sei gente Eu tô doidinha Sério Nunca ganhei tanta coisa Ao mesmo tempo Porque na Beauty Fair É diferente A gente ganha De várias marcas Né Então junta tudo Fica aquele monte De presente Olha isso Gente Detox É um creme gel Creme celulite Olha esse creme Depois vai ter resenha De tudo Eu vou abrir Eu vou falar Eu falo se eu gostei Do cheiro Porque eu amo A marca Sabe Mas eu falo De verdade Se o cheiro Me agradou Se o batom Me agradou Se a textura Me agradou E eu acho Que é isso Que a dona Inoa E todo o pessoal Da Inoa Que é da gente A gente somos A realidade Nós falamos Que a vez O produto Não ficou bem Na nossa pele Não ficou bem No nosso cabelo No rosto Então a gente Tem que falar a verdade Se a gente gostou Do cheiro Ou não Tá Eu falo muito Porque eu sou chata Demais com o cheiro E olha aqui Tudo começou Meu momento com a Inoa Começou por causa Desse kitzinho Aqui Que eu comprei Acho que uns dois anos Atrás E olha aqui Olha ele aqui Novamente chegando De presente Pra mim Meu kitzinho Rosa Que fez com que Eu conhecesse Todo o pessoal Da Inoa Fez eu entrar No mundo digital É esse kitzinho Aqui Eu ganhei novamente Que eu já tinha ganhado Antes E a máscara Essa máscara Lindona aqui Que a minha Tá ali Tá guardadinha ali Mas só tem um pouquinho No cabelo Do meu filho Essa máscara Ficou sensacional No cabelo do meu filho Sabe Então eu ia comprar Ela também Tá Então eu sou Consumidora da marca Eu compro também Não vou precisar Comprar mais Graças a Deus Eu tenho Ganhei novamente Eu ia comprar ela Que eu realmente Utilizo Tá E o que eu não utilizo Eu dou de presente Eu faço alguma coisa Absolute Da outra vez Eu ganhei esse kit aqui Mas eu dei de presente Dessa vez Eu vou ficar pra mim Porque eu não testei Essa linha ainda Absolut Eu só testei A máscara Ganhei esse kit Nunca testei Da Inoa Esse aqui Também é meu Vou testar Tudo durante Ao longo Do 2018 Gente Tem muito conteúdo Aí pra mim gravar Tá Muita coisa Porque eu vou gravar sim Apesar deles não deram Porque eu sou blogueira Ou influenciadora Porque eu sou influenciadora digital Eles não deram por causa disso Eles me deram Porque eu sou fã Da marca Porque eu tô sempre ali Junto com todo mundo Tá Então eu vou testar Isso aqui também Né Que é o Photoshop Nunca testei Cacheadas Se não me engano São cachos divinos Ó Que não é pro meu cabelo Que eu não sou cacheada Tá dando um reflexo Aí né Vai pra cabelos Cacheados Esse kit aqui O queridinho Como sempre Eu sempre já acabei Com meus dois Eu tinha um pequeno E grande Os dois meus Já acabou Né Que eu ganhei Há dois anos atrás Esse kit aqui Foi uma das primeiras Paixão minha Também da Inoa Foi o que eu mais gostei Foi o que me encantou O cheiro da Inoa Que marcou minha vida Foi o cheiro Desse kit aqui ó Eu tinha o grande Usei tudo Eu e meu marido Meu filho Tinha um pequeno desse Eu também utilizei Desse eu não tenho nenhum mais Tá Então eu ganhei também Então gente É muita coisa E pra terminar Esse último produto aqui ó As duas sacolas gente Estão vazias Nossa senhora Quanta coisa gente ó Olha gente Duas sacolas aqui Produtos 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 Olha aqui Mais uma vez Eu ganhei Esse creme de mão aqui Esse creme hidratante Pra mão Que é muito bom Eu estou utilizando O que eu tenho Também está aqui E eu estou super utilizando As quatro Tenho histórias assim Tenho certeza Que nós temos histórias De superação Tenho certeza Só de olhar Para as meninas ontem Eu percebi Que todas nós Temos histórias De superação E a Inoa Investe nisso A Inoa Busca essas pessoas Até porque A dona Inor Tenho certeza Que ela cresceu A história dela É incrível É de uma mulher De superação O cabelo está aqui Mega brilho Com o produto deles Que eu fiz ontem Mas está bagunçadinho Aqui Vocês sabem Que eu sempre falei A verdade Já teve produtos Da Inoa Que eu falei Que eu não gostei Não gostei Do cheiro Da textura De alguma coisa Eu falo E não é criticando A marca É criticando Que não deu certo Para mim Eu não gostei Então não tem porque Eu ficar mentindo Porque eu amo a marca E não tem porque Eu ficar aqui Fazendo gracinha Nem puxando Que nem os famosos Puxa saco Da marca Eu não sou Puxa saco Da marca E acho que eles Percebem isso E eles Por isso que eles Me presentiam tanto E eu recebo Tanto carinho Tanto retorno Da Inoa Um grande beijo A todos meus amores Fique com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Desse vídeo Meus amores Beijo gente Amém